A Bíblia vai dizer, Márcia Sobre a história de um homem De um jovem chamado Nemias Qual é o nome dele? Nemias era copeiro do rei Há quem pense que o copeiro Tinha apenas a responsabilidade De provar o alimento antes do rei Para ver se estava envenenado Era muito mais do que provar alimento Nemias tinha uma obrigação De administrar o reino Juntamente com o rei A Bíblia vai dizer Que esse Nemias, um certo feito Vai entrar na presença do rei Olhe para mim, senão você não vai entender Vai entrar na presença do rei Com o rosto triste E isso, irmãos Não podia acontecer Porque como ele provava a comida Antes do rei para ver se tinha veneno ou não Que também era de uma De suas funções Chegar com o rosto triste Na presença do rei Deixava uma brecha de pensamento Na mente do rei Dizendo Está conspirando contra mim Porque todo mundo Que está em lugares E patamares altos Sofre Medos De conspirações Fato Só que quando Nemias chega Nemias não consegue Disfarçar a tristeza Do seu coração Porque tem gente Que é igual Nemias É sincero Não sabe esconder Quando está mal Quando está mal Está mal Quando está bem Está bem Tem gente Que é igual Nemias Não consegue sorrir Quando está triste Não consegue ser um personagem É uma pessoa Que é transparente Naquilo que sente Conhece alguém assim? Será que alguém Parece um pouco Nemias? Robson Ao chegar perto do rei A Bíblia diz Que o rei Antes de provar da comida Olha para Nemias E fala O que aconteceu Para que o teu rosto Esteja tão contristado Tão triste Nemias vai dizer Senhor Destruíram muros E não há ninguém Que reedifique Permita que eu Vá fazer a obra Para levantar Os muros De Jerusalém Novamente Aleluia Nemias estava trabalhando No palácio Repita Palácio Palácio Deixa eu só entregar Uma revelação aqui Enquanto Nemias Está largando O palácio Para fazer a obra Tem gente Largando a obra Procurando o palácio Vou falar de novo Enquanto Nemias Está largando O palácio Para fazer a obra Tem gente Largando a obra Procurando o palácio Deus não dá palácio Para quem procura palácio Deus dá palácio Para quem se intenta Com a obra Deus não dá palácio Para quem procura palácio Pode ver Quem mais procura dinheiro é o que menos tem, quem mais procura o financeiro é o que mais carece, mas aquele que não liga, que abençoa, que é mão aberta, que é abençoador, que ajuda as pessoas parece que quanto mais ele dá, mais ele é abençoado, por quê? porque Deus só coloca Neemias no palácio, se ele primeiro tiver coração na obra ele não tinha nada a ver com o muro não era responsabilidade dele mas ele ficou triste porque a obra precisava dele Neemias podia ser como os crentes de hoje, que vê a necessidade da obra e fala, o fulano podia ajudar ciclano podia estender a mão bertano podia ir Neemias não está esperando o bertano ir para o muro ser restaurado Neemias não está esperando o fulano se levantar para os muros serem restaurados Neemias está dizendo, já que o muro precisa de obra, eu não vou esperar ninguém, eu vou regaçar a manga e vou lá fazer se ninguém limpa a igreja, eu limpo se ninguém abre a porta, eu abro se ninguém quer fazer, eu faço porque a obra precisa sofra o obreiro, mas não sofra a obra a obra A CIDADE NO BRASIL